O Carnaval Eu tô sabendo, sabendo, sentindo, escutando e eu não posso falar Tô me guardando pra quando o Carnaval chegar Eu vejo as pernas de louça da moça que passa e eu não posso pegar Tô me guardando pra quando o Carnaval chegar Há quanto tempo desejo seu beijo molhado de maracujá Tô me guardando pra quando o Carnaval chegar E quem me ofende humilhando pisando pensando que eu vou aturar Tô me guardando pra quando o Carnaval chegar E quem me vê apanhando da vida duvida que eu vá revidar Tô me guardando pra quando o Carnaval chegar Eu vejo a barra do dia surgindo pedindo pra gente cantar Tô me guardando pra quando o Carnaval chegar Eu tenho tanta alegria de adabafada quem der a gritar Tô me guardando pra quando o Carnaval chegar Tô me guardando pra quando o Carnaval chegar E o Carnaval chegar Tô me guardando pra quando o Carnaval chegar Obrigado.